Para sempre, aqueles que são comparados com os montes de cião que não se abalaram, que não se abalam, mas que permanece para, permanece para, o salmista da vida ele diz, que permanece para sempre, Jesus em Mateus 24 e 13 também diz, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Graças te damos Senhor. Sabe um dia o Senhor me deu a visão do Uau de Adoradores e durante 305 semanas o Senhor vem realizando esse sonho, o Senhor não somente disse que seria aqui em Balneário, mas queria nos levar até as nações, quantos creem nas promessas de Deus que ele tem na tua vida, você crê na promessa que ele tem na sua vida, você crê de todo o seu coração. Música 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 Assim a gente passeando por aqui, e aquilo bateu no meu coração tão forte de querer falar do amor de Deus como nós estamos falando do amor de Jesus, do que ele é capaz de fazer na vida daquele que deseja transformação, quem crê na transformação, na cura, na libertação, diga glória a Deus. E eu desejava isso, eu era aquele recém convertido e o Senhor me dizia, por onde você foi eu sou contigo. Música GOSPEL NEWS, seu canal de notícias e comentários, deixe seu like pro vídeo não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.